Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos fazer um unboxing rapidinho, sem muita frescura. Comprei o Livro dos Monstros da tradução da Galápagos do Dungeons & Dragons. Vamos dar uma olhada? Pegou a caixa aqui, ó. Bastante plástico bolha, ó. Bem fechado. Isso é bem importante que a embalagem sobre, porque se bater de canto pode amassar a lateral do livro. Isso é horrível. Uau! Consegui! Nossa! Eu tomei um dano do monstro aqui. Pouco aquele pesado. Pesado pra caramba. Ah, hein? Pretinho, ó. Que bonito. Bem bonito. Monster Manual. Livro dos Monstros, edição em português. Esse tem o Demogorgon aqui. Vamos lá. Demônios. 45. Ah, tá aqui, ó. Lorde Demônios. Baphomed Demogorgon. Pô, não tem uma fotinha do Demogorgon? Tá de sacanagem. Ele é bem, bem, bem ilustrado. Praticamente todas as criaturas têm ilustração. Não de todas, conforme nós já comprovamos com o Demogorgon, né? Dragão Vermelho Ancião. Olha que bonito. Em nome do Rei, anunciamos descontos exclusivos no Mercado RPG. Use o cupom Pato Amarelo MRPG e tenha descontos em miniaturas, grids, tintas, pincéis, cenários e muito mais. MercadoRPG.com.br E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto